Música Ninguém dá nada de graça, sci-fi's, kakei mochão, dois grandes times frente a frente Não tem como deixar de ver esse jogo com a gente, fique ligado Música Vamos nessa, a partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui Eu, Gustavo Villani e o Caio Ribeiro vamos analisar todos os lances do jogo O jogo hoje vale pela fase de grupos, tá todo mundo querendo levar os três pontos É Santos contra Newells ou Boys Na fase de grupos não dá pra ficar marcando bobeira Cada ponto é importante pra garantir uma vaga no mata-mata Eu acredito que os times devem fazer um bom espetáculo pra sair com uma vitória hoje Música Olha a batida É gol Bateiro a 1-0 no placar do começo do jogo Música Olha no replay, ele pagou a marcação adversária E dali, na cara do gol, não tinha como perder Música 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Conduz a bola pro ataque Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece Pegou, que defesa Ah, tá aí, ó Vai voltar, impedimento na jogada Eles vêm pro ataque descendo a ladeira Arrisca pro gol Bloqueia a defesa Palmas pra ele, cortou bem o passe Bola fácil pro goleirão Dava de olho, deu bote, senta esse picorta Dá até pra rolar a bola Bate pro gol Esse é meu goleiro, pega e respira Que medida de bola Combate limpo na bola Bom corte Bom corte, a jogada era boa Contra-ataque Testa pra fora Passa perto do gol Caio Cabeceio forte Bem posicionado A bola acabou passando do lado do gol Vai ganhando o campo Desce, segue com a bola Vai ganhando o campo, desce, segue com a bola Olha isso, olha o gol Bem no lance, pega o goleiro Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa Olha a chance Pode sair rápido no contra-ataque Dá pra bater Roupa a bola na hora certa Roupa a bola na hora certa Que voleiro Lindo chute Manda pro fundo do gol Caio Ribeiro ensinou ao longo da carreira Hoje tá aqui na EA Sports comentando pra você Não é fácil pegar essa bola, Caio Obrigado Obrigado Amigos são sempre suspeitos EA Sports informa 2 a 0 no placar Apitou Acabou Intervalo de jogo Final do primeiro tempo A partida dele é irrepreensível até aqui, Caio Olha aí quantas finalizações ele já riscou hoje, Vilani A defesa tá dando espaço E ele não tá perdoando Tá tendo uma grande atuação E mereceu fazer o gol Vamos nessa Rola a bola Começa o segundo tempo Bora, Vilani Tô de olho neles Foi bem, Inter Quero ver É pra fazer Subiu a bandeira Não consegui ver no primeiro momento Impedimento apertadinho Vem gente com ele Aqui tem goleiro Bela defesa Cobra Atenção Na área Bola cruzada Corta Mas não tira Tem perigo ainda Manda a bola por cima Tomou o bloco do zagueiro Interceptado cruzamento Cruzamento Intercepto Penalidade máxima Aponta a juíza O técnico resolve mexer no time Bateu Bateu Pega o goleiro Vai bem O goleirão Adivinha a cobrança Saiu o escanteio Afasta mal O cruzamento Tem ataque ainda Bloqueio preciso Tocando com calma Sem afobação Esperando o momento certo De atacar Bom desarme na defesa Sem falta O Santos Está dominando A posse de bola Até aqui O que mostra Que o time Não tirou o pé Mesmo com a vantagem Confortável No placar Merece muito Essa vitória Até aqui Chance de contra-ataque Eles vão descendo É falta Jogada dura Os jogadores Pedem amarelo O jogo está parado Vai subir a placa Temos substituição Posse de bola Posse de bola Recuperada Vão ganhando o campo No ataque Perdem a bola Desperdiçam Uma boa jogada Arbitragem da lei Da vantagem Segue o jogo Na bola Recupera sem falta Chega bem Desarme limpo Na área É para fazer É para fazer Defende 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 bem Vem a bola Batida Vem tranquilo Para a defesa Desarma Mata Mata o ataque Enfia a bola Bota para correr Vai fazer Vai fazer Está nas mãos Do goleiro Que chance Ele estava de frente Para o gol Caio Errou feio Na hora da conclusão A bola saiu muito torta Lateral livre Para avançar Antecipe Quarta na área Fim de papo Por aqui Vitória na estreia Três pontos Para largar bem No grupo Caio E o resultado É merecido Eles jogaram Com consciência E frieza Se hoje servir de base A gente pode esperar Grandes coisas Dessa equipe Na competição Achei que ele fez Um bom jogo Caio Cumpriu o que se espera Dele E você Jogou muito bem Hoje Vilani Sai de campo Comemorando a vitória E o gol Que ele marcou